Esse acordo de cooperação é muito importante para as duas instituições porque desenvolve não só a Universidade Estadual Vale do Acaraú, mas também a UFC. A UFC é a universidade mãe de todas as outras aqui no estado do Ceará e tem contribuído não só com a criação de novos cursos, mas também com o ensino de pós-graduação, estrito-senso, lato-senso, na parte da extensão. Então, a UFC tem contribuído muito. Nós temos que levar cada vez mais o ensino para o interior. Então, a abertura de novos campos pela UVA em parceria com a UFC, as pesquisas que serão desenvolvidas pelas duas instituições, isso aumentará muito o poder de competição da UVA em relação às outras universidades do país. a UFC. A UFC. A UFC. A CIDADE NO BRASIL